Olá meus amigos, aqui é o cantor Nunes Filho. Quero convidar vocês hoje para estarem comigo no dia 6, sábado, agora portanto, lá na Amazonas, aldeia. Fica aqui no outro lado do Rio Negro, bem feio de onde eu troco o cara, vai embora para lá. Então vai ter uma grande festa de todas as aldeias, juntas, brincando, é como se bebe, é jogos, shows. E eu vou estar cantando a noite para você lá e para todo mundo que for lá, então. E para de Manaus, para as aldeias. Então me aguardo para você lá, nesse sábado, agora dia 6, portanto. O mar, o lance que vocês queriam pegar, sábado, a manina vai vir. Aqui fica aqui, tá puta negra, tu? Tá vendo? Então vamos pra lá, vamos pro mundo que for nas 40, hein? Tá vendo? É que o privado é o time, vem, velho, vem.